Diz pra eu ficar muda Eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu raço em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu raço em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Música O que será que tá acontecendo Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me alcoolizando Com saudades de você Por que será que deu seu telefone Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo De faz de conta Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais que eu Mais que eu Ele sempre chega Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler o pingo A letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sei que não Aguenta fogo E vai Quebrar a cara Quando me vem Escapando entre seus dedos Tô dividindo os meus segredos Com outra pessoa Hoje eu acordei Gostando mais de mim Vou cair fora Numa boa Então fica assim A gente se encontra Outra ocasião Na festa junina Festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno Afinal E graças a Deus Que o seu amor Não me fez tão mal E o meu coração Ainda bate igual E a gente se encontra Em outro carnaval O mundo é tão pequeno Afinal O mundo é tão pequeno Afinal Palhaço Decepção Em cima de decepção Rei da amor Que dá coisa No coração Acreditei que era herói Mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem Só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás De quem não te quer É burrice E no dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Minha mãe me criou Pra ser dona de fazenda Dona de gado E principalmente Dona de mim mesmo É boiadeira Bebê Palhaço Decepção Em cima de decepção Rei da amor Que dá coisa No coração Acreditei que era herói Mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem Só visualizou Nada de responder Fazer o que Fazer o que Correr atrás de quem não te quer É burrice E no dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais E nunca nessa vida Depender demais Alô, Michele Castela Você fez o trabalho direitinho, hein? Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Um episódio Que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto E saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galbo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro Tonto e você na vete A sua camisa Diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou? Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galbo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desventeado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou a linda Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vende garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei-cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fodido, vamos fazer amor Cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Paparapa pararepa Paparapa pararefa Paparapapaparará Paparapapaparará Paparapapá Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua amizade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua amizade Falando em saudade Vem buscar logo a sua amizade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua medade Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Baby, eu te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo demais Como eu te amo Como eu te amo, te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo Se a sua boca fosse um gi Certeza que eu ia dar PT Arrebentei sua corrente de 18 Foi tão gostoso que amanhã você quer de novo Arrepio na nuca, puxão de cabelo Sei quem se aguenta Você já viciou na minha sentada violenta Vem no beat, se prepara Bota o chapéu da vaqueira e olha na minha cara Vem no beat, se prepara Bota o chapéu da vaqueira e olha na minha cara E olha na minha cara E olha na minha cara Bota o chapéu da vaqueira e não para E olha na minha cara E olha na minha cara Bota o chapéu da vaqueira e não para Se a sua boca fosse um gi Certeza que eu ia dar PT Arrebentei sua corrente de 18 Foi tão gostoso que amanhã você quer de novo Arrepio na nuca, puxão de cabelo Sei quem se aguenta Você já viciou na minha sentada violenta Vem no beat, se prepara Bota o chapéu da vaqueira e olha na minha cara Vem no beat, se prepara Bota o chapéu da vaqueira e olha na minha cara E olha na minha cara E olha na minha cara Bota o chapéu da vaqueira e não para E olha na minha cara E olha na minha cara E pra cantar comigo o DJ quer viver Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo assim, falar contigo Só liguei Ninguém pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Vai doer, hein? E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na emissão irá sentir o meu calor Vai Agora que te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Cá, Maramute Como é que mexe com um trem desse? Até como não, Bernardo? Só na pinguinha, viu? Ah, 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 ah Como pode Dois seres como nós viver assim É, Letícia, tem jeito não Eu louco por você e você por mim O trem é cheio E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai Agora que te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Esse amor Essa é a Letícia Santos Obrigado, Bernardo, tamo junto Chama! Letícia Santos Agora é eu e o vaqueiro Me explodiu O fim de semana chegou É hora de partir lá pro interior Dando tchau pro retrovisor Deixo a cidade grande pra ver meu amor Lá esqueço o carro, só anda a cavalo Deixo o celular, nem lembro de trabalho Tiro o boné e boto meu chapéu Ouvindo passarinhos cantando no céu Eu e o vaqueiro no meio da roça Do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo Nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu e o vaqueiro no meio da roça Do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo Nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu aceitei na hora Trânsito só de boiada a partir de agora Eu aceitei na hora Quando o Uberlândia toca a vaqueira tá pronta O fim de semana chegou É hora de partir lá pro interior Dando tchau pro retrovisor Deixo a cidade grande pra ver meu amor Lá esqueço o carro, só anda a cavalo Deixo o celular, nem lembro de trabalho Tiro o boné e boto meu chapéu Ouvindo passarinhos cantando no céu Eu e o vaqueiro no meio da roça Do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo Nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu e o vaqueiro no meio da roça Do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo Nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu aceitei na hora Trânsito só de boiada a partir de agora Eu aceitei na hora Quando o Uberlândia toca a vaqueira tá pronta Eu e o vaqueiro Bobonzinho Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu filambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Pena Castelo! Pena Castelo! Pena! Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não valem nada, nós apaixões só Se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio balada Mas a boca não dá, mas liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio balada Mas a boca não dá, mas liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeiras, essa só tem uma Com o cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu achasse um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei mulher hein, bagunçou com nós tudo, viu os meninos